Um homem morreu atropelado por um caminhão coletor de lixo. O acidente foi no conjunto Canarana, zona norte aqui da capital. Quem traz os detalhes pra gente é a repórter Patrícia de Paula. O acidente aconteceu por volta das 5 horas da tarde dessa segunda-feira, aqui na rua Penetração 2, no conjunto Canaranas. O rapaz que está aqui ao chão, ele estava com uma bicicleta aqui por essa rua. Quando uma moto, segundo informações, uma moto bateu no rapaz, ele desequilibrou, né? Caiu ao chão e quando passava aquele carro de lixo, de coleta de lixo que está lá ao fundo, passou e passou em cima aí da cabeça do rapaz. Nós já temos aqui o nome dele também, é o Francisco de Assis Silva Pereira, de 34 anos. E ele estava passando exatamente nesse horário à tarde. Aqui os populares estão aqui acompanhando toda essa situação que vocês estão vendo agora. E também tem um carro aqui já do IML e a perícia, que estão todos aqui pra fazer a perícia desse acidente que aconteceu aqui na rua Penetração, e o conjunto Canaranas 2, aqui na tarde dessa segunda-feira, aí como eu falei, por volta das 5 horas da tarde. Obrigada, Patrícia. O Aeroporto Internacional de Manaus sempre teve uma grande movimentação, mas nos últimos meses a quantidade de passageiros tem sido ainda maior. O motivo? A gente mostra agora. Férias do meio do ano chegando e muitas pessoas aproveitam para viajar. No Brasil, ou até mesmo no Amazonas, o que não faltam são opções de destinos. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes tem a capacidade de receber quase 20 milhões de pessoas por ano e diariamente movimenta 8 mil passageiros. Atualmente, oito companhias prestam serviços aqui no terminal. Boa tarde. Boa tarde. Com uma alta de 12% na movimentação de passageiros, o aeroporto de Manaus teve mais de 900 mil embarques e desembarques nos quatro primeiros meses no ano passado. Nesse mesmo intervalo, o terminal teve quase 13 mil pousos e decolagens, um número expressivo que pode ser ultrapassado em 2019. Alexandre Nascimento é gerente comercial da MAP, uma das grandes empresas que atende a região. Ele explica o que pode ter ajudado esse crescimento. Esse ano, o Festival de Parintins, nós colocamos 118 voos extras para atender a população e já estamos disponibilizando mais voos, porque a procura foi bem grande. Então tem voos de retorno que a gente não tem mais vagas e já estamos disponibilizando outros voos. Com isso, contudo, com certeza cresce essa rotatividade e aumenta o número consequentemente. A abertura para novos voos regionais e a procura por cidades que tenham eventos culturais, como é o caso de Parintins, também ajudam nessa questão. Milícias armadas comandam um esquema de invasão e venda de terras em áreas de preservação permanente de Manaus. Além da degradação ao meio ambiente, os moradores convivem com medo da violência. É possível ver clarões em meio à floresta. Segundo os órgãos ambientais, as invasões são planejadas. Algumas famílias ocupam o local por real necessidade de moradia. Mas a polícia investiga criminosos que aproveitam a situação para fazer a venda ilegal das terras invadidas e dominar a comunidade com milícias armadas. Nesta invasão, no Tarumã, zona oeste de Manaus, pelo menos 500 famílias vivem numa área que foi usada na extração de minérios. Este morador, que prefere não se identificar, confirma a ação dos milicianos. A gente não conquistou isso, então nós precisamos, né, ter uma moradia digna, né, e eu acho que também muitos estão desempregados, né, e às vezes a gente se põe aqui a amecer aqui deles, que vem nos ameaçar, né, com arma, com carro descaracterizado, encapuçado, a gente passa essa negligência aqui, esse sufoco, né. Sem ter para onde ir com a família, esta senhora revela que os homens encapuzados costumam aparecer na calada da noite, nas ruas da invasão. De noite, a gente tem medo da milícia, porque é uma milícia, porque um órgão público não vai entrar aqui à noite para nos oprimir, para nos tirar daqui, e nem final de semana, porque não funciona assim. Aí a gente fica aqui a amecer deles. De acordo com a Delegacia do Meio Ambiente, vários são os crimes cometidos nessas áreas de mata, como, por exemplo, a destruição de áreas de preservação permanente e também a destruição do solo. A flora e a fauna acabam sendo prejudicadas e plantas nativas da região podem até mesmo desaparecer. Tem vários tipos de crimes ambientais. Nós temos a degradação ao meio ambiente, nós temos o desmatamento em área de APP, a construção em solo não edificável, a poluição em seus diversos níveis. Então, assim, são vários crimes ambientais que realmente vêm prejudicando, né, o meio ambiente nessas áreas. Moradores são reféns das milícias. Porque eles têm que pagar uma mensalidade, e essa mensalidade, quando eles não pagam, as lideranças tomam a terra da pessoa e vendem para outro. O Ministério Público do Estado também acompanha as investigações. Existem ocupações que elas decorrem de um loteamento que inicia a regular e acabam se tornando irregular no decorrer do processo de regularização. E existem aquelas situações em que elas já começam a irregular. As pessoas invadem e ocupam a área verde, a área de APP, enfim. Há quatro anos, a polícia registrou 51 focos de invasão em Manaus. Dois anos depois, foram 32. Já nos três primeiros meses deste ano, cinco novas invasões surgiram na cidade. Uma invasão, ela tem consequências criminais, né, porque a pessoa que invade uma área que não é permitida a construção, ela comete um crime ambiental, um crime urbanístico. E cível no sentido de retirá-la dali, né. Só não são retiradas quando realmente já está consolidada, já tentou de todas as maneiras tirar as pessoas de lá e não conseguiu. E aí você obriga o município ou o Estado a ordenar aquele espaço urbano. No próximo bloco, o prefeito de Manaus anuncia o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos municipais. É já, já. Tchau. 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 Tchau.